Se você tem banana da terra na geladeira que estão muito maduras, que a casca já está até preta, não jogue fora que eu vou te ensinar uma dica para não perder elas. Espalhe todas as bananas em uma assadeira e leve a assar em forno aquecido a uma temperatura de 180 graus. Deixe assar por mais ou menos 20 minutos. Você vai perceber que as bananas já estão boas quando elas estiverem bem moles ou saindo da casca naturalmente. E assim que você retirar as bananas do forno, já descasque elas ainda quente. E depois que você retirar todas as polpas das cascas, você vai colocar em uma peneira sobre uma panela e vai começar a amassar para poder passar toda a banana pela peneira. Isso a gente vai estar fazendo aí um purê, tá gente? A receita de hoje vai ser um purê de banana, que a gente vai estar aí aproveitando essas bananas que já estão estragando, que estão na geladeira com a casca escura, entendeu? Por dentro elas ainda estão boas, só a casca externa que já está com aparência muito feia. Depois que passar toda a banana pela peneira, você raspa bem o outro lado da peneira e solta a polpa diretamente na panela. O interessante é que com a polpa da banana a gente pode fazer inúmeras receitas e as pessoas acabam jogando fora. Por isso peço a vocês que já passem essa receita adiante, para que outras pessoas também aprendam a reaproveitar e não ter tanto desperdício de alimento. Agora que todo o purê já está na panela, a gente vai colocar 50 gramas de manteiga e vai adicionar também 200 ml de creme de leite fresco. A gente vai cozinhar tudo isso em fogo médio. Vamos temperar também com uma pitada de sal, tá gente? Sal a gosto aí. E basicamente é isso, já colocamos todos os ingredientes necessários. Agora a gente vai cozinhar sempre mexendo, tá? Para não grudar no fundo da panela. Agora a gente vai mexer bem até que fique liso e homogêneo o nosso purê. Se vocês quiserem, podem bater no mix ou no liquidificador também, para adiantar o processo e o purê ficar com uma estética mais bonita, né? Eu prefiro ele assim, mais rústico, né? E agora eu vou servir no prato aqui, só para vocês verem a textura e como ele fica, tá? O sabor não precisa nem falar, fica uma delícia. Isso aqui vai bem com peixe, com frango. Você pode fazer esse purê, pode jogar uma maçã dentro, fica uma delícia também. Então, essas são as dicas que eu dou, né? Mas vocês podem criar inúmeras receitas. Espero que tenham gostado da dica, tá gente? Tchau, tchau. O que é isso?